dela. Você levaria o Neymar pro seu churrasco? Eu levaria, eu gosto do Neymar. Menino da hora. Você conhece ele? Aham. Ele é gente boa, né? Muito gente boa. É uma das pessoas que eu sempre defendo. Nossa, é uma pessoa que eu me surpreendi. E eu também. Eu achei que era tipo, totalmente outra coisa. Muito coração. Muito humilde de tudo, assim. Humilde demais. Eu achei que ele era totalmente diferente. Eu também. Por conta de ser quem ele é. É. Você fala, tipo, Neymar, você fala... Nossa, deve ser mó cuzão, otário. Não, e o cara é tipo, foda, assim. Tipo, nem parece que ele é o Neymar quando você conhece ele pessoalmente, porque o cara é tão... Eu acho que ele não tem nem noção de quem que ele é. Do nome dele, de tudo. Porque ele é muito de boa. Tipo, assim. É que tem gente também que às vezes nem é assim, né? Que às vezes é da pessoa. A gente conhece algumas pessoas, às vezes. E que, tipo assim, pode ter um nome que for. E às vezes se acha muito mais do que é. Muito nariz em pé. Ah, eu conheço várias. Também conheço várias. Por isso que eu falo, tipo... É o que mais tem nessa internet. É o que mais tem. Aí você vê o Neymar, você conhece, você compara com as outras pessoas que você conhece, que nem é tão, assim, conhecido como ele é. Porque ele é mundo, né? E, tipo assim, você vê... O cara não consegue ir no shopping. Não, gente, ele não sabe... Eu não tenho vida. E ele te trata super bem. Você vai no restaurante, você fechar o restaurante. Exatamente. É muito louco isso, né? E ele me tratou super bem. Fui na festa dele. Não sei qual que foi. Foi do ano de 2019, eu acho. Foi tudo. Tipo, tratou super bem. Nunca me chamou pra sua festa, hein, Neymar? É o Neymar? Me chama pras festas também, Neymar. Me chama pras festas aí, ó. Fevereiro, aniversário do Neymar. Todo mundo já sabe, ó. Chama aí. Você me chama. Eu consigo comprar passagem pra Paris. É, por favor, chama a gente. Vamos junto, Gabi. Não precisa pagar, não. Vamos junto. A gente vai junto, Neymar, por favor. Chama a gente. Foi a melhor festa que eu fui na minha vida. Menina, eu passeava no... ... e do... ... saí com o Bião. E nós eram todas... ... é por tudo, tá? Você fica lá raramente, assim. Segura. Muitos anos atrás. Não, né? Que eu sou safada. O Neymar já te mandou direct? Manda, Mirella, direct pros outros? Não. É que me mandam alguma coisinha, eu vou e respondo só. Ué, não é? Tem que ser do... Quem fala alguém que já mandou? O Neymar já te mandou direct? Te azarando? Já mandou direct? Você já pegou o Neymar? Fui pra festa do Neymar. Então, já que o Neymar já falou, era um segredo, né? Ele falou primeiro que eu, então agora eu posso falar. Sim, a gente já ficou assim. Só eu não peguei o Neymar? O que que tá acontecendo? Nossa, Neymar é pegador, né? Neymar é pegador. O que que tá acontecendo? Pega! Ele não quer. Como não quer? O Neymar, me manda o direct pra eu responder. Pode ir, eu... Né? Pode ir. Pode ir, né? É bom? É bom o negócio? O negócio é... É bom mesmo? Então, acho que você vai curtir. Neymar, me manda um direct. Por favor. E me convida pra sua festa. Tem uns... Ai, gente, deixa eu ficar quieta. Vamos falar mais. Ô, meu amor! Seja... Seja...